Quando a gente fala em câncer de mama, existem vários subtipos, com diferentes tratamentos e outras variáveis que influenciam o percentual da chance de cura. Mas em todos os cenários, podemos afirmar que essa chance é de aproximadamente 90% quando o câncer é diagnosticado nos estágios iniciais. O diagnóstico precoce aumenta a chance de cura e isso se faz através do rastreamento com a mamografia. Acho sempre importante ressaltar que o autoexame da mama, apesar de importante, não substitui a mamografia. O exame é o método mais eficaz para fazer a detecção precoce da doença. E essa detecção precoce é o que realmente aumenta a chance de cura. Nos casos em que o diagnóstico de câncer é confirmado, parece que o mundo despenca. Porém, o mais importante é que essa mulher tenha em mente que esse tratamento tem data para começar e tem data para terminar. E que com o apoio de uma equipe multidisciplinar, com oncologista, mastologista, radioterapeuta, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga e todo o apoio da equipe de enfermagem, essa mulher vai ter toda a estrutura para atravessar esse momento turbulento da melhor maneira possível. E todo esforço vale a pena, porque o objetivo do tratamento para a maioria das mulheres é a cura.